Como é andar pela cidade quando não se vê? A pergunta é pra você. Pedestre sujeito a desastre. Caminhar para onde? Por onde? Caminhabilidade é a meta da cidade. Será? Por onde andei, por quem passei, rotas retas, inseguras, na cidade, segura na mão e vai. Idade, até chegar com segurança e autonomia, com autos na via, esse aí passou. Passam os dias, passam os carros pela via. E ir e vir. Por onde? Para onde? Nesse sentido, sentir o som, a sombra, a sombra. Acesso e habilidade na cidade. Caminhar sem um sentido faz sentido na direção dessa cidade. Sou Priscila Menezes, tenho deficiência visual e mobilidade reduzida. Vejo como um dos pontos inacessíveis de Salvador, a Garibaldi, em especial o edifício Fleming, aquele trecho do antigo Banco Central, toda aquela região. Aqui em Itapuã, foi construído um mirante que pessoas em cadeira de rodas não conseguem acessar por causa das escadas. E olha que a obra é nova. Quando a gente fala sobre cidade acessível, sobre espaços sociais acessíveis, a gente fala sobre pertencimento. A gente fala sobre pertencimento. Quando a pessoa com deficiência tem que pensar se os espaços são acessíveis, como ela vai frequentar um ambiente, se esse ambiente tem um banheiro adaptado, se tem um piso tátil, se tem um balcão rebaixado. Enquanto ela tiver que pensar e muitas vezes, inclusive, consultar previamente, antes de se fazer presente nesses espaços, se eles são ou não acessíveis, isso diz muito sobre o capacitismo e o impacto nocivo na cidadania e na humanidade dessa pessoa. Se ela tem que fazer essa consulta antes de se fazer presente no ambiente, isso diz para a pessoa com deficiência que ela não é uma pessoa benquista, que ela não é reconhecida como cidadã e muito menos como uma pessoa humana. Caminhar sem um sentido faz sentido na direção dessa cidade. A direção dessa cidade. A direção dessa cidade. A direção dessa cidade. A direção da cidade. A direção das体. A direção da cidade.